Vamos de informações agora do setor policial, nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva porque o Albert chega trazendo as primeiras notícias pra gente da polícia a gente começa falando de apreensões de drogas porque ontem, olha, foi um dos dias que a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal fizeram o maior volume de apreensões neste ano de drogas aqui na nossa região, hein Albert? muita droga apreendida ontem aqui em Três Lagoas e na região também, bom dia pra você Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência excelente sexta-feira pra você que tá acompanhando o nosso telejornal pois é, a Polícia Rodoviária Federal, também a Polícia Militar Rodoviária estavam atentos, viu, porque no nosso estado ontem uma grande apreensão de drogas as entorpecentes foram apreendidas graças à fiscalização de rotina em que as polícias estão sempre atuantes aqui no nosso estado começando ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma tonelada, viu uma tonelada e 32 quilos de maconha aconteceu na manhã de ontem os policiais rodoviários fiscalizavam a BR-262 abordaram um caminhão, um caminhão esse aí, um Mercedes-Benz e aí durante a fiscalização, Ana, os policiais solicitaram que o motorista abrisse aí o compartimento de carga desta carreta e aí o momento em que a equipe acabou sentindo um odor aí muito forte no meio da carga e conseguiram localizar aí maconha era tudo maconha, viu os policiais rodoviários federais aí encontraram tabletes desse entorpecente escondidos aí no caminhão e aí os policiais também perguntaram para o condutor ele disse que não sabia da existência aí de toda essa droga ele foi encaminhado para a Polícia Civil aqui de Translagoas juntamente com toda essa, com todo esse entorpecente, né com a maconha e também com a carreta ficou à disposição aí da Polícia Civil aqui em Translagoas portanto a Polícia Rodoviária Federal acabou prendendo aí uma tonelada e 32 quilos de maconha na manhã de ontem na BR-262, Ana tá 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 Obrigado.